O vereador João Ferreira da Silva, filho do União Brasil, mais conhecido como João Sufoco, teve o mandato cassado nesta quinta-feira. A decisão foi tomada pela Câmara Municipal de Ailhandra. O vereador não compareceu à sessão e não apresentou defesa contra o pedido de cassação. O vereador foi acusado de quebra decoro parlamentar durante quatro sessões. A denúncia contra João Sufoco foi feita pelo MDB e pelo vereador Severino Belmiro Alves. João Sufoco foi cassado por maioria qualificada, ou seja, com mais de dois terços dos votos favoráveis à cassação. No processo, João Sufoco é acusado de agressão verbal contra o presidente da casa e ter agredido outros parlamentares. Em um dos casos, em setembro de 2023, o vereador João Sufoco ofendeu outros parlamentares e interrompeu a sessão da Câmara Municipal, chamando outros parlamentares de babões e o prefeito. Em outro caso, o João Sufoco teria ameaçado um outro vereador. Agora faça alguma coisa contra mim para você ver a bagaceira, teria dito João Sufoco contra outro vereador. Na decisão, a Câmara determinou que a cassação seja comunicada ao partido do vereador e à justiça eleitoral. Além disso, a Câmara convocou o suplente para assumir o cargo de forma imediata.